Muitíssimos humanos voltam sua atenção para incontáveis detalhes e decisões enquanto passam por suas vidas. Suas expressões de vida tornaram-se muito complicadas. A maioria dessas coisas são distrações para evitar que você se aquietem o tempo suficiente para se conectar com o que realmente importa, o seu eu e a fonte. Não é de se estranhar que muitos de vocês estejam se sentindo estressados e abatidos. Vocês estão sobrecarregados sensorialmente. Queridos, aquietem-se. Respirem. Sejam. Conectem-se. Aceitem a paz e a tranquilidade diariamente por pelo menos um pequeno tempo e voltem a conhecer seu eu interior novamente. A calma os ajuda na conexão com a beleza interior e exterior, a verdadeira beleza de suas vidas. Arcanjo Gabriel